A Luciene mostra com carinho as fotos do filho. Há um mês, o jovem foi assassinado a 300 metros de casa. Foi encerrado, né? A vida dele agora acaba aqui. Então, até aqui, eu vou ter a imagem dele assim, que ele não vai envelhecer, ele não vai casar, ele não vai ter filho, né? Então, eu revelei algumas fotos pra gente ter ele, né? Porque nunca mais vou esquecer. Foi me tirado um pedaço de mim. De acordo com o depoimento de testemunhas à polícia militar, a vítima estava sentada com os amigos aqui neste ponto da rua Torreões, em Santa Luzia, no dia do crime. Quando um carro suspeito teria subido à rua, um jovem saído do carro e efetuado os disparos contra os rapazes. A gente pode até ver aqui uma marca de tiro que atingiu o muro de uma casa. Depois disso, os jovens correram pra tentar se esconder. O Lucas, a vítima, ele seguiu direto, passou pela rua Ibitiguaia, onde levou o segundo tiro, que foi fatal. No feriado, né? Do dia 13, a gente acordou com o barulho de dois disparos e daí a gente correu na rua pra ver o que tinha acontecido. E na hora a gente não viu nada. Aí o meu marido correu na esquina pra ver, né? Onde, o que que seria. E a gente viu que o Lucas não estava em casa. Então, a gente ficou apreensivo e comecei a ligar pra ele, pro celular dele, nada. Aí o meu marido veio pra trocar de roupa e quando a gente chegou aqui dentro de novo, ligaram falando que ele estava caído lá em frente, né? No ponto. Mas ainda não tinham falado que ele tinha morrido, que ele tinha sido atingido. E daí a gente foi lá e a gente chegou lá e ele já estava sem vida. Um tiro, né? No pescoço e um nas costas, onde eles atingiram o que foi fatal. A mãe do jovem de 21 anos ainda espera por justiça. Hoje já faz um mês, eu quero justiça. Meu filho foi morto, né? Meu filho não morreu. Mataram o meu filho. Tiraram a vida dele. Então, com 21 anos, meu filho foi tirado de mim, sabe? Sem nenhum motivo, motivo banal, onde esses jovens não pensam em mais nada. Só pensam em matar, em matar e matar. Não pensam em estudar, em ter uma vida e um futuro. A juventude está acabada. De acordo com o delegado responsável pelo caso, as investigações apontaram para duas pessoas. Os suspeitos teriam discutido com um amigo da vítima em uma casa noturna de juiz de fora no dia do crime. A gente já tem essa linha de investigação, eu estou juntando os laudos, o inquérito está bem encaminhado e em breve a gente vai ter resposta com relação a isso. Nós temos dois suspeitos, em princípio, mas a investigação ainda continua e eu acredito que eles podem responder por homicídio qualificado. A pena é de quantos anos? É de 12 a 30 anos.